Oi minha sobrinha de Evelyn, aqui no box de informação vai ter o canal dela, vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho hein, porque aí tem vídeos top E o que a gente vai fazer de Evelyn? Hoje a gente vai fazer uma tag gente, que é aquela tag que é maquiando em apenas 5 minutos, a gente vai ver que vai ser a melhor maquiagem em 5 minutos Isso vai dar certo? Ninguém sabe Então vamos lá né, vou botar aqui no celular Vou botar aqui pra iniciar, não foca Pronto, começou, vamos lá Lia Ai quase E gente, vai ter vídeo lá no meu canal também, que eu vou deixar aqui no link da descrição pra vocês, que vai ter vídeo nos dois canais Então, quando terminar aqui ó, já vai lá Corre lá Nunca me matei tão lindinho Até pensei que não é meu ponto 54 minutos É, isso aí Ai gente, vamos aqui Então já vai se inscrevendo aí ó, se você quer mais vídeos como esse nacional, bota aqui em volta Juli Eu vou tá voltando aqui no canal Hashtag Juli viu Vai lá voltar gente Tô certeza que vocês vão querer Eu quero no céu de banho 2 minutos Chega Agora por favor Vai Eu vou com o dedo mesmo, porque senão não tá lindo Ó gente, tô usando uma sombrinha roxa Então quem terminar primeiro né, chamara, quem tiver feito mais coisas, segue e vence hein Então, vamos dar uma colorada aqui né, filhando nossa cara, nós somos lindas e belas, vamos ter que dar uma colorada aqui Se não, já passou É, tô assistindo lá desse like aí hein gente Gente, ainda não deixou o like, ainda não se inscreveu Tamo aguardando hein, a inscrição de vocês As minhas mais beliefs O que você quer زaro As minhas Você vai pouvoir passar e não me dar umaira dos… Você vaiDo Ai criada Você vai usar e meu palco Você vai nem Eu vou とar aqui né E você vai Para passar e vou Todo 이런 Ela visada Angi A propósito Não é uma make, mas dá pra fazer em 5 minutos. Dá pra ir ali na esquina né, dá pra copar um pão ali, dá pra olhar pra cara do vizinho. Gente olha aí, aí vocês vão fazer assim, hashtag Julie, se você gostou da dela, faz aí o carão Julie. Pra eles verem o carão. Deixa eu soltar esses cabelinhos horrorosos pra eles verem. Olha aí a Julie gente, ela faz o carão. E hashtag Nara, olha aí. Daí make. Gente, sou branca por vida viu gente. E aí, o que vocês acharam? Tem um card aí né, pra ver no canal. E vamos assim dar uma meta aqui de like né, pra você voltar né. Já que no nosso vídeo lá, vocês vão ver. A gente pediu 200? Foi. Vamos pedir quantos aqui? 350. 250. Então deixa aí 250 likes pra me voltar aqui no canal. Então foi isso gente, tchau tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.